Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na Emerge, onde eu já estive várias vezes, tanto para dar palestra como para ouvir, é um fórum interessante no Rio de Janeiro do pensamento jurídico. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do desembargador Marcos Favre e a plateia na pessoa do Dr. Gustavo Schmidt, que tem alavancado a posição do Rio de Janeiro na área de arbitragem, com essa visibilidade, esse evento espetacular no Museu do Amanhã, que é um pouco a ideia da arbitragem. Eu estou falando em primeiro lugar, na verdade, eu vou falar do final do que o Pedro vai falar. O Pedro vai falar da arbitragem como atração de investimentos e eu vou mostrar a última etapa dessa atração, porque há todo um movimento de se colocar a arbitragem no contrato, de se iniciar a arbitragem quando surge o litígio, de ter o procedimento arbitral e, no caso da arbitragem internacional, a necessidade de se homologar o laudo se a parte estiver recalcitrante na sua execução. Os laudos arbitrários são muitas vezes cumpridos espontaneamente, mas se a parte requerida, se a parte que perdeu estiver reagindo ao laudo e se esse laudo for proveniente do exterior e for necessário executá-lo no Brasil, é necessário, é imprescindível a sua homologação e aí é no Superior Tribunal de Justiça. Para começar, uma distinção importantíssima, que ela tem um cunho prático, é o que difere do ponto de vista do Brasil. Isso não é assim em todos os lugares. A arbitragem dita nacional, da arbitragem dita internacional, é tão somente o local da sede. No Brasil, a lei de arbitragem adotou o critério geográfico. Ou seja, se a arbitragem for realizada aqui, mesmo que ela seja internacional, mesmo que ela tenha elementos internacionais, você está diante de uma sentença arbitral interna e a execução dela é na forma da lei. No entanto, se a arbitragem for no exterior, e aí eu volto a dizer, nesse mundo que nós vivemos de instantaneidade, não é incomum você hoje ter audiências pelo Zoom, por Skype, com as partes presentes, não presentes. A arbitragem se dá muito pela parte escrita, pela juntada de documentos. A gente fica até meia-noite esperando o prazo para dar entrada nas coisas. É totalmente diferente da minha época passada, que tinha hora para dar entrada no foro e acabou. Mas eu nem posso dizer quando foi isso, porque aí revela a idade, é uma informação da maior confidencialidade, é isso que eu gosto na arbitragem. A confidencialidade se aplica também à idade dos árbitros. E se o laudo for proferido no exterior, então é preciso partir para essa ação de homologação. Só aqui, trazendo a legislação, muito rapidamente, nós temos a lei de arbitragem, nós temos regras no Código de Processo Civil, temos a Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e execução dos laudos arbitrais, e também a Convenção Interamericana sobre a Arbitragem Comercial Internacional. E por que eu falo da pobre Convenção Interamericana, que pouca gente se dá conta e conhece? Porque ela teve um papel fundamental na adoção, no Brasil, da Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York é de 58, ela hoje está em praticamente todos os países, eu não sei se 189, se 200, se 201, mas eu acho que assim, Belize não faz parte, e muito tempo eu dizia, e o Brasil com Belize, porque Belize não faz parte, nós também não fazíamos. Nós entramos na Convenção só em 99 ou 2001, se eu não me engano. A Convenção de Nova York foi em 2002. 2002. Então vejam, de 58 para 2002 é um prazo bastante extenso. E havia muita resistência, porque ela é de 58, e lá nos anos 50, quando o Itamaraty deu um parecer sobre a Convenção, baseou-se num parecer do Bevilacqua, que dizia que a arbitragem era algo privado, não era algo judicial e não fazia sentido dar-se a essa sentença, esse poder. E isso ficou assim, e não andava, e lá pelos anos 90, o professor Grandino Rodas era o consultor jurídico da MRE, e conseguiu, e disse assim, vamos por etapas, vamos aprovar internamente primeiro a Convenção do Panamá, que depois, porque o Brasil participou das convenções interamericanas de direito internacional privado, tinha participado ativamente dessa de 75, ele disse, a gente aprova essa, depois eu digo assim, ué, aprovaram essa, a de Nova York é igual, está quase igual, por que não? E assim foi feito, foi essa a estratégia, e é graças a isso que nós temos hoje a Convenção de Nova York. Então a Convenção de Nova York dá às sentenças arbitrais uma condição de circulação muito importante, porque não há dúvida de que um laudo proferido em algum lugar terá a sua execução garantida em outro. Isso dá muita segurança jurídica às partes, para inclusive, nas negociações, decidirem onde querem a arbitragem. O Brasil está lutando também para ser um fórum da arbitragem internacional, tanto no Rio, quanto em São Paulo, e demonstra o seu vigor com a CCI agora com sede em São Paulo, com a CCBC muito ativa, com o CBMA, que tem também ligado à Câmara de Esportes, de arbitragem do esporte, Então, tudo isso mostra que nós somos um local importante para a arbitragem. Mas, de qualquer modo, o laudo proferido no exterior pode ser relativamente facilmente reconhecido aqui. Como há uma equiparação do laudo à sentença, ele passa pelo mesmo procedimento das sentenças proferidas por um outro juízo e que são, então, reconhecidas, no nosso caso, é no STJ, até 2004, com a reforma do Poder Judiciário, era competência originária do Supremo Tribunal Federal e passou para o STJ de 2004 em diante. Na verdade, em 2005, que a reforma foi em dezembro e com a abertura do ano judiciário de 2005, havia, inclusive, uma questão processual, porque havia em andamento várias sentenças estrangeiras e, na primeira sessão administrativa, o Supremo disse assim, bota tudo no caminhão e leva lá para o STJ, não vou fazer nem ofício de encaminhamento de carta rogatória e sentença estrangeira, está pronta. Lei processual, aplicação imediata, não quero saber. E, assim, mandou esse caminhão, na época, acho que ainda não era eletrônico, de sentenças estrangeiras, as mais diversas. Tanto que a sentença estrangeira, número 1 do STJ, foi interposta até por um escritório do Rio de Janeiro, é uma homologação de laudo arbitral. A sentença número 1 é um laudo arbitral. Antes de entrar aqui nos requisitos, então, para o laudo arbitral e para a decisão judicial estrangeira, os requisitos são os mesmos. Nós tínhamos no antigo Código de Processo Civil, tão somente o artigo 483, o novo Código de Processo Civil ampliou isso, artigos 960 a 965, e muito na esteira de um trabalho importantíssimo realizado no STJ, com a resolução número 9. No momento em que todos esses processos chegam ao STJ, é feita uma grande atualização da situação, das regras, e muito melhorou o ambiente da cooperação jurídica internacional com a resolução número 9. E depois, essas regras foram um pouco absorvidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Mas antes eu queria só falar muito rapidamente dessa questão da Conferência da AIA. O Otto mencionou essa nova convenção. Eu queria trazer essa notícia à Conferência da AIA, que é uma instituição internacional, que tem esse nome pomposo, como se fosse um encontro, mas não é, é uma organização internacional de estados, permanente, consecretariado, vulgarmente conhecida como HCH, Reconference Conference de la AIA, e que o site, para quem quiser ver o que ela faz, está em www.hch.net.nl. E lá, inclusive, do lado direito, você tem línguas, você pode botar o português, e pelo menos navegar em português, e tem muita coisa já traduzida, porque muitas convenções já foram adotadas em Portugal, houve um trabalho conjunto com o Brasil, tem muita coisa em português. Então, a Conferência da AIA, ela trata de três grandes linhas, do direito de família internacional, do direito do comércio internacional, e principalmente da cooperação jurídica internacional. E o Brasil, nos últimos cinco anos, avançou muitíssimo na adoção desses documentos, na adoção da Convenção da Apostila, na adoção da Convenção de Citação, da obtenção de provas, da de acesso à justiça, da de alimentos, e isso seria um outro assunto para uma palestra enorme, sem fim, que eu daria se eu fosse falar da Conferência da AIA. Mas o que eu queria dizer aqui é que há muito tempo que se fala que, de uma certa maneira, decisões judiciais internacionais, provenientes do judiciário, estão numa posição inferior à dos laudos arbitrais. Porque os laudos arbitrais circulam graças à Convenção de Nova Iorque. E as sentenças estrangeiras dependem das regras de cada lugar para circular. Então, no Brasil, nós temos as nossas regras, na Europa, eles têm as dele, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, você fica um pouco sem saber. Então, havia esse desejo da Conferência da AIA de fazer uma convenção que um pouco equiparasse a decisão estrangeira a esse status de proteção que tem os laudos arbitrais, para que, efetivamente, as partes pudessem fazer essa opção. desejosos de ir ao judiciário teriam a mesma garantia da circulação. A convenção foi negociada longamente, ela foi finalizada e tivemos a sessão solene na 22ª sessão diplomática da Conferência da AIA, dia 2 de julho de 2019. Agora temos mais uns 10 anos para ela entrar em vigor, porque as coisas são difíceis, mas talvez menos. Eu só queria mostrar que, embora essa convenção seja efetivamente, assim, uma convenção que vá permitir essa maior equidistância, na verdade, a arbitragem tem vantagens que continuarão a fazê-la o meio preferido de solução de controvérsias. Nós fizemos uma pesquisa com os advogados, ouvimos mais de 60 advogados, sobre o que era mais atrativo, a via judicial ou a via arbitral. E aqui, nessa resposta, no gráfico, todo mundo se mostrou muito favorável à existência da nova convenção. No entanto, mais adiante, quando lhes é perguntado se efetivamente... Deixa eu ver se eu consigo... Se efetivamente iam querer a arbitragem ou não, pelas suas vantagens, aí o gráfico já está mais dividido. E eu diria até que ele está mais favorável à arbitragem. A arbitragem tem vantagens evidentes que a via judicial nunca será a mesma. Eu diria a confidencialidade, a maneira como o assunto é tratado pelos árbitros, uma série de razões. Então, é interessante ver que os advogados concordam com ter mais essa opção e de que, no futuro, efetivamente, uma decisão judicial possa circular tal qual circula o laudo arbitral, ser aceita com facilidade, mas a decisão mesmo se vou ou não para a arbitragem não é informada só por esse aspecto. Também tem esses outros fatores da arbitragem. Eu queria só mostrar esse gráfico. E voltando aqui, eu falo aqui agora das questões como com as sentenças judiciais o laudo arbitral passa pelos mesmos requisitos. Então, esses são os requisitos da OP-63. Vocês vão notar que são requisitos de ordem formal. O ministro Celso de Mello sempre disse que o processo, o pedido de uma homologação de sentença estrangeira é uma ação. Mas é uma ação, com tudo que tem direito, com um sistema de contenciosidade limitada. Por quê? Porque só se pode arguir isto que está aqui. Até o quinto, nós temos aspectos de caráter formal, o único aspecto mais aberto é a análise de que se houve manifesta contrariedade à ordem pública. E esse é um conceito indeterminado, é um conceito aberto, é um conceito que traz muitas dificuldades e é ele que nós procuramos na jurisprudência do STJ. E aqui, só assim, algumas pequenas considerações. Então, é da alçada do presidente do STJ, decide-se muitas vezes monocraticamente, mas se houver contestação, é feito o pedido e eu tenho que dizer que no universo da homologação das sentenças estrangeiras, que é um universo que hoje, de 2005 para cá, o STJ julgou em torno de umas 20 mil, nós temos uns 100 laudos arbitrários, o número é pequeno. E 20 mil também é um número insignificante, perto de um milhão e não sei o que que tem de já, daqui a pouco vai chegar a dois milhões de recursos especiais. Mas é uma área que merece, é uma área que merece a nossa atenção. Então, se houver impugnação, contestação, porque a parte está entrada e o outro é citado, vai para a corte especial e aí o julgamento é mais difícil. A corte especial, eu estou aqui com um caso que eu não sei se eu vou ter tempo de comentar, mas que levou dois anos no vai e vem da corte especial, o caso da Alston, que a sentença arbitral estrangeira foi homologado, mas a primeira sessão foi em 2017 e o acordo saiu agora em junho de 2019. Então, tem dificuldades. E... Por que que nós temos tantos casos que são julgados monocraticamente? Porque 90% dessas ações no STJ são de família e as partes entram em conjunto. Então, não há litigiosidade. Isso também caiu agora, porque agora o divórcio consensual não precisa mais ser homologado. Então, era mais fácil. Então, esses 100 casos, eles são importantes. Eu queria só aqui, rapidamente, dar esse panorama e eu atualizei até 2019, vejam que o número de pedidos indeferidos é muito pequeno. Então, se pode dizer, e eu acho que isso auxilia a palestra do Pedro, que a arbitragem como atrativo para investimentos, uma das coisas que pode se dizer é que se ela for verdadeiramente internacional e se o laudo for proferido no exterior, nós vamos ter a certeza, a segurança jurídica de que ao final do dia ela será reconhecida no Brasil. Eu só não posso dizer que isso vai ser rápido, mas isso acontecerá e nós temos muito poucos casos em que isso não aconteceu. Então, menos de 10%. eu poderia comentar um pouco aqui essa questão da ordem pública, mas é um pouco extenso, só queria dizer que esse conceito de ordem pública é um conceito fluido, indeterminado, que depende da jurisprudência. então o meu conselho a vocês é evidentemente olhar com muito cuidado a jurisprudência do STJ, é a alegação clássica e se confunde com o mérito e como a sentença estrangeira não pode decidir o mérito e aí eu cito só esse ponto da emenda dessa sentença estrangeira contestada 14.930, o controle judicial da homologação da sentença arbitral estrangeira está limitado aos aspectos previstos nos artigos 38 e 39 da lei 9307 de 96 não podendo ser apreciado o mérito da relação de direito material afeto ao objeto da sentença homologanda. Então, não pode olhar o mérito, mas separar o que é mérito do que não é e quando você está falando na ordem pública você tem que olhar o mérito para dizer que a ordem pública foi violada. Então, aí nós temos uma área de que se ter muito cuidado e olhar com atenção as decisões que foram proferidas para ver se a gente consegue chegar a rácio utilizada pelo STJ o que nem sempre é fácil. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.